Fala aí galera, seja bem-vindo no ar, canal Perguntas... Negócios, o guri tá passeando ainda, não quer saber de trabalhar, tem que ser guri cover, igualzinho hein velho, fala aí pessoal, no canal Perguntas e Negócios de hoje, nós estamos com a mesa cheia com os visitantes aqui, os caras não querem ir embora, mas é o Paulo, a gente convida os caras para um vídeo, os caras não vão mais ir embora? É porque você deu o cachê alto para todo mundo, caramba velho, a gente ia cobrar mais caro então hein, estamos aqui com o nosso amigo Francisco, fala aí Franciscão, vamos lá Paulo, obrigado pelo convite de novo. Ambra University, Ambra College, no futuro Ambra University né? No futuro. Futuro próximo. Próximo. Estamos com o nosso amigo Porcel, fala Porcel. Boa, Let's Rock. Bora. Vamos lá da empresa Porcel. Output Marketing. Output Marketing. Estamos aqui com o Paulo de novo, da Easy Photo For You, Easy Stay For You, depois vocês olham tudo aqui na descrição. E vamos lá, o nosso convidado principal, o Fabiano. Fabiano, você mora longe velho, todo mundo mora perto, você mora longe. É, eu estou um pouquinho longe, atrás do aeroporto ali. Caramba. Lake Nonor? Sim. O cara quando tem jato né? É outra coisa né? Morar perto do aeroporto. O cara mexe com finanças. Finanças, grano, dinheiro. Vamos lá, o nome da empresa do Fabiano é Sachs Investments e Sachs Academy. Isso, Sachs Investments e Sachs Academy, correto. Uau, então vamos lá Fabiano, rapidão, para quem não conhece você ainda, de onde você era no Brasil, o que você fazia, por que você resolveu vir para os Estados Unidos e por que Orlando? Vamos lá, sempre tive um sonho de conhecer a América, acho que muitos brasileiros têm essa vontade né? E sempre tentando conseguir uma oportunidade de a gente poder inclusive se dar um luxo, eu acho que é um privilégio a gente poder trabalhar aqui na América com a mesma atividade que a gente tem no Brasil né? Então é uma coisa que eu já almejava há muitos anos e eu me planejei para vir para cá. Você é de onde que você é do Brasil? Tatuapé São Paulo. Boa, Zona Leste. Vamos dominar essa porra. Primo do porcelo. Meu vizinho, meu primo. Meu primo. O Paulo, nossa, tem que pegar fogo. Tá, aí tu estava no Brasil, você é casado, tem filhos? Sou casado, não tenho filhos. Aí falou para a mulher, vamos embora, vamos para a Disney, como foi? Foi difícil esse vamos embora, vem para a Disney, mulher médica. Você fazia o jogo que no Brasil? Antes de vir para cá, eu já trabalhava na área de investimentos como investidor qualificado, que a gente chama. É um investidor que acaba operando o seu próprio capital acima de um certo valor. Então eu já estava atuando nesse meio que eu atuo hoje. Foi um pouco difícil convencer a mulher, mulher médica, bem empregada, fazer ela mudar todo o perfil do que ela pretenderia, mas foi bom porque a gente somou um sonho dela, de ela se tornar médica aqui também nos Estados Unidos, esse foi um dos grandes fatores de convencimento, falou, não, vamos ser médica lá também. Então ela falou, então vamos embora, vamos lá para os Estados Unidos realizar o nosso sonho. E isso foi quando? Que ano que foi isso? Olha, quando a gente, a gente em 2014 cogitávamos, em 2015 a gente falou, não, então agora nós vamos. E aí a gente acabou fazendo um planejamento aí de um ano, como que a gente viria, o que que a gente viria fazer e etc, para poder estarmos aqui hoje. Legal. Aí, aliás, ó, interrompendo, vídeo com a mulher dele, como revalidar diploma, como você fazer... Ela já é piromédica já aqui ou não? Não, ainda não, ela está no processo de revalidação. Está fazendo os steps. Exatamente. Está gerando esse conteúdo, é isso, Paulo? E e SML. Olha, que legal. Muito, muito bom. Muito bom. E a gente, na AMBRA, a gente ficou de fazer o vídeo do enfermeiro, hein, meu tio? É, a gente ficou de fazer o do enfermeiro e fazer um geral de revalidação de diplomas, né? É isso aí, nós fizemos um vídeo com a AMBRA, muito bom, que o Francisco não estava, acho que por isso ficou muito bom, que foi só o Alfredo... Que foi sobre fazer um currículo, fazer um currículo para arrumar um trabalho aqui, é outro, é bicho de outro mundo. O Alfredo deu várias dicas, está aqui no canal Perguntas, também está lá no site da AMBRA. Vamos lá então. Aí vocês vieram. Sim. Por que Leiknona? Bom, a gente fez uma pesquisa, eu gostaria assim, por febre de vírus, sempre tive uma queda por Fort Launderdale, e gosto do lado de Lasolas ali, né? Mas, como eu falei, um dos objetivos não era só mais a partir dali eu vir realizar o meu sonho, morar nos Estados Unidos, era realizar o nosso sonho, era se tornar médico. E para quem não sabe, Leiknona é a The Medical City, é a cidade que tem os maiores centros de pesquisas de medicina, então... Muita coisa em construção lá em mim, tá crescendo, é bom plano. Então, já coloquei a doutora direto no lugar que ela ia se sentir familiarizada, se sentir em casa, happy wife, happy life. Não tem esse carinho. Se eu não soubesse, ia falar que ele mora na Zona Leste. Então, foi um dos motivos que a gente acabou descobrindo Leiknona, ela estaria perto do âmbito que ela gosta, dos hospitais, e no meu caso, na área de investimentos, não existiria, assim, uma área específica, poxa, eu tenho que ficar ali e morar naquele lugar, né? A gente só precisa ir de uma internet, um computador, então eu estaria muito mais flexível à localidade do que ela, e eu quis deixá-la num lugar, assim, que ela se sentisse em casa e confortável. Por isso, Leiknona. Entendi. Então, faz isso um ano e meio que você falou que você chegou? Não, não, um pouco mais, faz um pouco mais de dois anos. Dois anos. Vamos falar do teu business agora. Eu não quero falar do Academy ainda, eu quero falar do que você faz hoje, é o ganha-pão. Como funciona esse trade, né? Na verdade, eu sou estrategista de investimentos e operador de Bolsa de Valores, para a pessoa poder entender. Atualmente, a gente faz gerenciamento de carteira em ações, então a pessoa quer investir na Bolsa, no mercado de capitais. A minha especialidade é derivativos, falando um pouquinho mais sobre esse mercado, é renda variável, né? As pessoas que, às vezes, têm medo, receio, não têm conhecimento de tomar risco, não têm tempo, precisam de uma pessoa para cuidar daquele investimento. Então, na verdade, eu justamente cuido daquele patrimônio em Bolsa de Valores, tentando ir buscando os melhores investimentos na Bolsa. Tá, tentando. Essa é a palavra que me dá medo. Tentando, porque Bolsa é muito variável. Eu conversei com você onde bastante, porque eu gosto dessas coisas, eu invisto na Bolsa também. Então, eu não entendo nada, por isso que eu fiz um milhão de perguntas. Mas quando você toma a carteira, vou dar um exemplo do Paulo. O Paulo vendeu o Edson For You, a Bolsa está cheia agora. Eu! Eu já gasto vinho tudo agora. É grande. Você já gastou metade em vinho, a outra metade que sobrou ali quer investir. Como funciona? Como você trabalha? Além disso, só concluindo, qual é o mínimo de investimento que um cliente teu precisa para poder entrar para a tua carteira? Para falar com o Fabiano. Não, não. Assim, a gente está na rede social também, então eu posso atender até pessoas que não têm investimento. A única coisa é que eu não vou prestar uma assessoria de perto. Sim, claro. Mas vou dar um exemplo até para acrescentar para o canal Perguntas. Vou dar uma dica agora. Presta atenção, pessoal. Uma dica de investimento. Então, as pessoas têm aquele mito que para entrar na Bolsa tem que ter dinheiro. Mas, na verdade, com pouco pode começar. A pessoa pode começar a partir de 250 dólares e investir na Bolsa. Opa aí, Francisca. É claro que com 250 você não tem muita coisa o que fazer. O importante é, quando você começa com pouco, você tem que ter aportes mensais. Quando você tem aportes mensais, o preço dos ativos já deixam de ser tão importantes. Com isso, por exemplo, se as pessoas quiserem investir na Bolsa hoje com 200 por mês, o que elas fazem, existe um instrumento na Bolsa chamado ETF, que são grandes fundos negociados em Bolsa. Então, todo mês ela vai e compra o ETF de um fundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem aí o S&P 500, que são as 500 principais empresas. Ela vai lá todo mês e compra um pouquinho do ETF de S&P 500. Com isso, ela vai ter aí uma rentabilidade de longo prazo. Com o mercado caindo ou subindo, ela está aportando todo mês. Então, ela está acompanhando o preço. Se tiver um ciclo de baixa, não tem tanto impacto. Se tiver um ciclo de alta, ela está ganhando muito mais. Agora, as pessoas que querem participar do investimento com um valor um pouco mais alto, a gente tem que pegar investidores qualificados. Os Wealth Management, que são um setor, um segmento de Private Bank que tem aqui nos Estados Unidos, eles acabam pegando a partir de 1,5 milhão, 2 milhões e meio de dólares por causa das taxas para poder compensar. Então, para sair na frente dos bancos, a partir de 100 mil dólares é um preço que eu acabo sugerindo, porque a gente tem maior flexibilidade de diversificação e maior flexibilidade temporal de estar mudando a carteira de acordo com os objetivos do investidor. Então, a partir de 100 mil dólares... E, logicamente, você tem que entender se o cara quer alguma coisa de curto prazo, se ele quer de longo prazo, se ele está pegando dinheiro para aposentadoria ou para pagar faculdade de filho, essas coisas também. Exatamente. O que acontece? No mundo de investimentos, não tem o melhor investimento ou o pior. O melhor investimento é aquele que o investidor dorme tranquilo. É o que dá dinheiro. Esse é o melhor. Não, o melhor é aquele que o cara dorme em paz. Esse é o melhor investimento. Dormir é luxo já. Exato. E eu falo que o pior investimento é aquele que não atende as expectativas dele. Então, é muito importante a gente primeiro definir o perfil. Ele é conservador, moderado, agressivo. Porque, às vezes, o que é bom para mim pode não ser bom para você, por exemplo. Através disso, a gente consegue nortear um horizonte de volatilidade. Para quem não sabe, a variação do saldo no decorrer de um investimento, isso é volatilidade. Ver se ele está disposto a tomar risco ou não e ver o lapso temporal que ele pretende investir. Justamente por causa das explicações que cedeu. Pagar a faculdade dos filhos, então a gente pega algo mais conservador. Ele está juntando dinheiro e protegendo para comprar um carro, alguma coisa, aí a gente pode ir para um tom um pouco mais moderado. Ou então ele vai deixar aquele dinheiro lá a perda de vista e ele não vai precisar no curto prazo sacar. A gente pode ir para a renda variável, para as ações, para a bolsa de valores. E aqui ainda tem algumas diferenças sobre o investimento que você faz. Se você quer ele tax-free, quando você for sacar, eventualmente. Dizem que o investimento que faz educação, acho que é o 401k, alguma coisa assim, que ele já é tax-free por natureza, que os Estados Unidos não tributam nada que você vá investir em educação, que eu acho que é uma coisa legal. Posso estar falando besteira, mas eu acho que... Essa abordagem é mais para quem tem um capital que ele quer ter abatimentos no imposto. Então, existem tipos de investimento que a pessoa pode buscar um benefício fiscal, aí isso seria o mais indicado. Agora, para quem procura performance e quer obter ganhos, independente, e obviamente que a gente fala isso, a gente entra na parte de risco, aí sim o recomendado seria realmente bolsa de valores. Eu acho que o Paulo está falando dos Raffle Accounts, que você... Raffle IRA. Raffle IRA, que depende, você ou paga o tributo agora e você não paga depois que você saca, ou você paga na hora do saque. Exatamente. Deixa eu voltar rapidinho para o business em si. Você mudou para cá, falou, bom, meu business só precisa de um computador e duas internets, duas internets boas, que se uma pica na outra funciona. Então, a sua conta hoje é a mesma, as carteiras são as mesmas da que você já gerenciava no Brasil? Hoje você ganha em dólar porque você mora aqui ou continua a ganhar em reais sem que converter? Na verdade, no Brasil eu não gerenciava carteiras de terceiros, no Brasil eu operava o meu próprio capital, eu aprendi, como a gente fala na gíria do mercado americano, skin the game, sofrendo na própria pele possíveis perdas, que eu cheguei a perder dinheiro, diga-se de passagem, no mundo da bolsa não é só alegria, mas o importante é que quando a pessoa entra na bolsa, ela saiba bem o que ela está comprando, para ela ficar justamente tranquila, para que ela não acabe comprando ativos em movimentos de euforia, de alta, e acabar vendendo no pânico. A gente, existe também uma fala no mercado, que o mercado financeiro é o único meio, é o único negócio que quando entra em liquidação as pessoas fogem da loja, porque quando fica barato que é hora de comprar, todo mundo sai vendendo e perdendo dinheiro. Então, o mercado financeiro, respondendo a tua pergunta, então lá eu não gerenciava capital de terceiros, a legislação aqui americana é diferente, nos permite fazer essa operação, e aí eu tinha um grupo de amigos, poxa, opera meu capital e tal, e eu não queria, porque a gente, quando lida com dinheiro de terceiros, é muita responsabilidade. Não, não, eu entendo, eu confio, eu sei, você explicou direitinho, e aí começou um negócio atendendo amigos, ajudando, e aí o amigo que indica o amigo, ou então dando os dicas, assim como a gente está fazendo aqui, de investimento, poxa, eu gostei da sua abordagem, etc. E aí a questão de credibilidade e confiança dominou, e as pessoas começaram, eu falei, eu acho que eu estou na hora de montar um business disso, porque o trabalho que dá para operar 100 mil, 1 milhão e 10 milhões é a mesma coisa, é uma ordem que você dá lá e compra as ações, só muda o tamanho da mão, a estratégia mesmo. E você precisa de alguma certificação aqui nos Estados Unidos, para você poder operar, para abrir empresa, ou não? Você não tem que ter uma certificação, diploma, alguma coisa específica? Vamos lá, existem muitos tipos de certificação, e isso foi uma coisa que eu apanhei aqui. A primeira coisa que o brasileiro chega aqui na hora de montar a empresa, ele busca o contador. E aí os contadores, que não são especializados em mercado financeiro, diga-se de passagem, então muitos falaram, você tem que tirar essa licença, você tem que tirar aquela outra licença, e eu fui correndo atrás de tirar as licenças. Quando eu cheguei para fazer isso, na verdade, todas as licenças que foram recomendadas, exatamente as que não tinham nenhum tipo de utilidade para o que eu ia fazer. Então, por exemplo, aqui o mercado na área de profissionais, ele é dividido entre broker dealers, que é aquele que ganha dinheiro com as corretagens, o investment advisor aqui recomenda o investimento, e existe também, além do investment advisor, existe o gestor. Nesse caso, como que a gente opera? O cliente abre uma conta na corretora, em nome dele mesmo, existe uma modalidade aqui chamada friend and family, e aí a gente opera o capital dessa pessoa sempre em nome dela. É muito importante falar que ao fazer um investimento, você tem que tomar os cuidados de não ficar transmitindo capital a terceiro, porque isso não é investimento, é uma doação. Se você vai investir aqui nos Estados Unidos, seja num negócio, o seu nome tem que ser titular do seu negócio, você tem que estar na empresa através de uma partnership, uma LLC, você pode montar um clube de investimentos onde todos participem, então é muito importante ao investir não ficar transmitindo capital a terceiros. O capital sempre tem que estar no nome do investidor, e é assim que eu adoto essa posição. Então, sobre as licenças, existem alguns estados que isentam esse tipo na licença de licenciamento, e no meu caso, para gerenciar capitais acima de 25 milhões de dólares, sim, eu precisaria ter uma limitação de licença e abaixo, como eu estou um pouquinho longe ainda dos 25 milhões de gestão, por enquanto dispensa essa certificação. Até terminar esse vídeo, a gente vai resolver isso aí, viu? Pode ficar tranquilo para a gente estar com a porta. Um amigo nosso vendê uma empresa aí, mano, que o cara está... Eu vou ter que procurar uma outra corretora. Uma dúvida, Fabiano. Pois não. Tem muita gente que... Eu já vi alguns tipos de cobrança do gestor para esse tipo de investimento. Tem gente que cobra do percentual ganho, tem gente que cobra um flat fee por ano, dependendo do patrimônio. Como é que você faz isso, e o que você acha desses diferentes tipos de abordagem? Assim como qualquer fundo, o que faz o gestor cobrar é exatamente o tipo operacional. Então, por exemplo, eu atendo clientes um pouco mais conservadores, obviamente que a gente cobra um valor irrisório para dizer que está ganhando alguma coisa. Os clientes moderados, a gente já entra numa taxa praticamente competitiva com o mercado, e a gente sempre vai se diferenciar através da performance por ser mais agressivo. Por incrível que pareça, às vezes é mais fácil você operar um capital menor do que um capital bilionário, porque começa a dificultar suas posições, seu risco tem que ser, obviamente, menor. Então, isso me facilita, me dá a oportunidade de entrar em posições que os grandes, às vezes, não têm condição de entrar, que o risco ficaria um pouco maior e difícil de gerenciar isso. E sobre as cobranças, obviamente, dos clientes mais arrojados, a gente vai cobrar na frente do mercado porque a gente está performando mais. Então, é justo acabar cobrando um pouquinho mais. Tá, deixa eu... Então, pegando essa mesma aqui, não sei se eu perdi a pergunta, a resposta. É um flat fee? Se você ganhar... Se eu ganhar ou perder, eu pago igual ou eu só pago se eu ganhar? Não, vamos lá. Existem dois tipos de cobrança. A cobrança de administração. A cobrança de administração é um charge upfront, que é onde o cliente paga na frente para cobrir determinados custos de plataforma, envolvimento com a corretora, divulgação de resultados, para pagar a estrutura. E isso é um analfi. É algo simbólico perto do investimento, justamente para pagar somente os custos. Agora, o que eu ganho realmente é só sobre resultado. Se eu tiver lucro, eu ganho. Success fee! Se o cara está gastando meu dinheiro, eu estou pagando, o cara vai perder meu dinheiro. Você tem que pagar para ele, dá para a gente ganhar com brevinho, porra. Esse é um diferencial que eu tenho em relação aos bancos. Porque os bancos, muitas vezes, vão te cobrar taxas de administração e de performance sem performar. E eu, no caso, não. Eu só vou cobrar em caso de lucratividade. E a boa pergunta, perguntar porque eu tenho 250 dólares que estou pensando em fazer um investimento. Muito bom! A porcentagem, vou dar um exemplo. Eu coloquei 250 mil. E nós, desses 250 mil, nós ganhamos mil este mês. A porcentagem é do mil ou do 251? Não, é do mil. Sempre do valor do ganho. Do que ganhou. Exato. E a gente chama de marca d'água, não é baseado em nenhum benchmark. O benchmark é o seguinte, existem alguns fundos que eles cobram esse percentual acima do que performou a Bolsa. Então, no caso, marca d'água é sempre o valor bruto de lucratividade. Muito, muito boa. Mas aí, posso fazer um... Tem um mil dólares aqui e quero fazer um planejamento que eu quero investir aí... Todo mês eu quero investir mil dólares. Acho que é uma realidade próxima aí. Possível. Possível de todo mundo. E aí, cada um coloca dentro da sua possibilidade. Pode ser mil, pode ser cem, pode ser quinhentos. Vamos fazer mil que a gente é ruim de matemática. Mil. O que a gente faz? Vou dar mil para você por mês. O que você recomendaria? Onde você colocaria? E qual a possibilidade? Eu sei que aqui nos Estados Unidos você nem pode falar quando... Pode ser que dê tanto. Eu te garanto tanto. Uma vez eu estava conversando com um cara e ele falou assim, eu não posso te falar que eu não garanto nada. Se eu falar isso, eu perco minha licença. Mais ou menos o que vai sobrar nesses 12 meses, 12 mil dólares. E aí, já emendando numa pergunta. Posso fazer isso independente estando no Brasil ou nos Estados Unidos? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Estou no Brasil. Dá para fazer? Para começar. Dá para fazer. Beleza, então. Já pega a galera que está escutando a gente no Brasil. O cara vai separar e fala assim, eu quero botar mil dólares até o final do mês, até o final do ano. Vou ter 12 mil dólares para eu vir aqui gastar na Disney. Pronto. Maravilha. Vamos lá. Vamos supor que a gente identificou o perfil de cliente, ele tem um perfil agressivo para poder ir para a renda variável. Renda variável, não existe garantia de rentabilidade. O próprio nome já está falando renda variável. Você pode dar uma porrada e ganhar 10% no mês, como você pode perder 5% no outro. É claro que eu estou falando de extremos para a pessoa só poder finalidade didática. A gente acaba controlando esse risco para que não tenha tanta emoção no saldo da pessoa. Obviamente, a gente identifica, conversa com cada um para ver o que ele está disposto de variância no saldo. mas é muito importante, quando a pessoa tem um capital restrito e vai fazendo aportes, o mais recomendado seria ele entrar nos ETFs, diga-se de passagem. Lembrando que se ele tiver perfil de risco agressivo. Então, ele investe nos ETFs dos índices das bolsas. No caso do Brasil, a gente tem o BOVA11, que replica o índice Bovespa. No caso aqui dos Estados Unidos, a gente tem, por exemplo, o SPY, que é o índice que replica as 500 ações, todo mês vai lá e não importa o dia e faça os seus aportes comprando o ETF de bolsa. Sobre rentabilidade, o que acontece? A gente tem um jargão popular no mercado que a gente fala que lucros passados não representam lucratividade futura, mas a gente tem ciclos que o mercado responde muito bem e ciclos que o mercado responde muito mal ou até neutro. Então, vamos pegar, falando sua pergunta, eu vou generalizar, pegando a métrica dos últimos 80 anos de bolsa de valor, porque a gente tem uma média ponderada, obviamente. Na bolsa de valores, como a gente está falando de longo prazo, e se ele for fazer aportes mensais, a rentabilidade média dos fundos, não dos fundos, mas do S&P 500 aqui, é em torno de 15% ao ano. Imagina que você começa hoje a aportar mil dólares todo mês para daqui 30 anos, você está... Claro que você pode sacar a qualquer momento, mas você só vai parar de aportar e usufruir daqui 30 anos. Então, a média é em torno de 15% ao ano sem pôr a mão, sem mexer naquilo que está dando mais ou menos. Legal. Uma... Posso fazer uma pergunta? Com vontade. Desculpa. Não, eu que peço desculpa. Eu vendi minha empresa. Hoje eu estou na dúvida se eu vou comprar uma casa de vacation homes para ganhar dinheiro com locação ou entrar no mercado financeiro. O que você... Eu recomendo primeiro, vamos identificar o seu perfil. Se você tiver um perfil moderado, eu acho que você deve fazer as duas coisas e deve diversificar. Quando você diversifica, você diminui ao máximo o risco de volatilidade e variação do seu saldo. Vai ter, por exemplo, quando a bolsa está ruim, existem outros ativos como o ouro para você estar podendo adquirir, já que as ações estão ruins, e os rates, que são os fundos de investimento imobiliário aqui nos Estados Unidos. Existem fundos de hospital, de mall, de shopping. Obviamente, se a gente tiver aí, eventualmente, um mercado de comércio, de crise e em queda, esses tipos de imóveis ficam debilitados e vão cair de preço. Mas aí, os imóveis de locação, os fundos de locação vão acabar lucrando, porque os imóveis tendem a cair, a lucratividade do aluguel aumenta. Então, tudo é uma questão de timing, período e balanceamento. Então, no teu caso, eu sugiro que você diversifique um pouco de renda variável, um pouco de ativos mais conservadores, e assim, você consegue, no longo prazo, ter uma rentabilidade média sem muita variação. isso é o que importa. Legal. Eu tenho uma dúvida mais geral, assim, como que uma pessoa que não tem experiência, ela consegue identificar frias, pirâmides de investimento, quais são os principais indicativos, como é que o cara se protege desse tipo de coisa? Eu acho que, primeiro, ele deve procurar profissionais da área para tirar, às vezes, aquela conversa, aquela dúvida, o profissional da área vai alertar primeiro a esses cuidados. se ela tiver, ela não deve agir por emoção, nunca compre um investimento no primeiro dia que alguém vai te oferecer, avalie primeiro, porque se você estiver comprando na emoção, às vezes, pode não ser aquilo que você realmente procura, e rentabilidades acima do padrão de mercado, não que não são reais. Existem instrumentos na bolsa, por exemplo, o mercado de opções e derivativos, você pode ganhar aí mil por cento em uma operação, mas o risco de você perder é 90%. Tem que ter sangue frio, né? Exato. Então, é o tipo de gerenciamento. Então, imagina assim, se eu te oferecer uma operação, vou falar, olha, a gente vai pegar dois mil dólares e vai fazer vinte mil dólares em dezoito meses. Só que é o seguinte, a gente tem noventa por cento de chance de perder. Você talvez vai recuar, mas se eu virar para você e falar, vamos pegar esses dois mil dólares que a gente vai investir em dezoito meses, vamos dividir em dezoito porções de cento e vinte e cinco dólares. Se eu perder seis meses, eu perdi setecentos e cinquenta dólares. E se eu ganhar em um mês, aquele cento e vinte e cinco virou dois mil, então já pagou a conta. Você vê que o gerenciamento de risco, ele é fundamental. E não é porque uma operação, você tem um ad negativo de perder noventa por cento das vezes e ganhar dez que você não deve fazer. A única coisa é que você tem que fazer consciente, porque você já está sabendo o que vai acontecer. Entender a regra do jogo. Então, isso é o mais importante para não cair nas pirâmides e tomar cuidado com a rentabilidade acima da média. Tá, bem rapidinho que o nosso tempo nós temos cinco minutinhos. Eu quero falar do Academy. O que eu conversei, e não é que a gente está querendo vender peixe não, porque eu conversei com ele ontem muito sobre esse negócio do guia, do curso que ele está, que ele construiu. E aí eu falei dá para ganhar dinheiro. Então, qual que é a ideia? Você vive disso hoje. Sim. Então, dá para ganhar dinheiro. Dá para ganhar dinheiro. A gente tem que lembrar que o mundo de investimentos, as pessoas têm que tomar cuidado, que não é, inclusive, existe uma pesquisa que as pessoas com maior certificação, mais formadas, mais bem sucedidas empresarialmente, são as que mais perdem na Bolsa de Valores. Porque esse tipo de pessoa é uma pessoa que ela tem um domínio muito grande sobre o business dela, sobre um negócio. E ela quer ter o mesmo domínio sobre o mercado financeiro. E o mercado é soberano. Então, o fato dela achar que ela sempre sabe o que ela está fazendo, isso pode gerar determinados prejuízos para ela. Então, em relação ao curso, ao treinamento, foram diversos objetivos, obviamente. Eu tenho uma intenção de futuramente montar uma empresa chamada Proprietário Trading Firm, que aqui nos Estados Unidos é muito comum. É uma mesa onde a gente forma operadores para operar. Isso é uma tesouraria. Na verdade, já indo além, eu tenho um sonho na minha vida. Eu quero ser banqueiro um dia e montar um banco de investimentos. Obviamente que eu não tenho milhões de dólares para montar um banco, então eu vou começar... É, tranquilo, você está no lugar certo. Então, a minha ideia de montar o banco é começar pelo pulmão de um banco que é uma tesouraria. E a Proprietário Trading Firm é exatamente um meio de você conseguir formar os operadores. Porque, diga-te passagem, um operador hoje na América qualificado, ele ganha 160 mil dólares por ano na Flórida e em Nova York ele chega a ganhar 430 mil dólares. É muito caro. Quando você busca treinar essas pessoas, obviamente que esse custo de aquisição vai cair. Então, é um jeito de eu trazer eles para a empresa, obviamente, através do treinamento. Então, o treinamento da Saksa Keren surgiu para as pessoas que querem ganhar uma renda extra. Obviamente que nem todo mundo vai querer trabalhar profissionalmente com isso. Então, a pessoa quer operar o próprio capital, a pessoa quer se tornar um profissional de uma instituição financeira. então eu falei, bom, eu fui no caminho dos grandes e quando a gente quer chegar longe, o que a gente faz? Copia literalmente os grandes. A maior corretora do Brasil cresceu e teve o tamanho que teve na área educacional. Eu falei, então, eu vou seguir o caminho deles e vou para a área educacional justamente para formar esses profissionais que no meio de cada 10 pessoas que eu formar, 2, 3 vão ter um talento para operar e trabalhar comigo. Então, daí surgiu a Sax Academy onde a gente oferece um treinamento desde investidores que querem ter a tranquilidade de entender um pouco mais quando alguém oferece um investimento até aquelas pessoas que querem ser o trader institucional que é trabalhar numa instituição financeira junto conosco quando a gente abrir a nossa mesa proprietária. E esse treinamento hoje ele é em português e em inglês? Só em português? Só em inglês? O treinamento hoje ele é só em português, mas temos aí um projeto já em andamento de deixá-lo em inglês. Lembrando que no Brasil a gente tem aí depois do efeito que viralizou lá recentemente sobre o investimento não vou falar o nome aqui mas acho que todos sabem o... Vamos falar, Betina! Vamos falar! A Betina! Pode falar da Betina, rapaz! A gente teve o efeito Betina ela fez um grande bem porque a gente tinha 700 mil clientes cadastrados na bolsa entre 650 e 700 e depois da moça que viralizou a sua campanha fomos para mais de 1 milhão 1 milhão, quase 1 milhão e 200 Olha aí, olha lá do bom! Então ganhou mais de 50% de pessoas físicas, né? Então a bolsa mudou muito isso difundiu muito depois que essa campanha viralizou só que aqui nos Estados Unidos 62% da população praticamente está na bolsa nós estamos falando aí de mais de 200 milhões de pessoas Muito idoso, né? A aposentadoria o plano de previdência aqui é bolsa de valores Eu pago isso já tem anos Então é muito comum geralmente a posição mais conservadora do americano é metade em bolsa e metade em ativos seguros e os mais arriscados é 75, 80% em bolsa Então é muito comum já no Brasil isso está começando agora a fervilhar agora esse caldeirão aí de bolsa de valores Só bem rapidinho falando só, a gente tem um minuto voltando sobre o cara que tem muito domínio que pá eu comecei a comprar bolsa sem saber nada Paulão 30% de lucro Eu só perco dinheiro em bolsa Minha mulher acaba com o meu dinheiro na bolsa Cada vez que eu faço uma coisa errada é uma bolsa É o Luiz Vitão, né? Somos dois Amor, quebra o cartão E eu sem nenhum conhecimento de zero só pelo meu common sense como que é o common sense? Senso comum Pelo óbvio eu fiz 30% em menos de 4 meses do meu investimento Eu estava conversando ontem mostrando falando o que eu comprei o que eu comprei não foi maconha não, viu? Não foi cannabis cannabis é o que está crescendo agora Cannabis é o próximo bitcoin da vez É isso aí Valeu, ó Desculpa Quer falar alguma coisa? Desculpa Quer comprar, né? O negócio Exatamente Se quebrar você tem o estoque aí Galera, muito desobrigado Valeu Parabéns mesmo Obrigado Ô Fabiano A gente está brincando tirando onda É bem bacana É um nicho Você está um nicho que embora seja concorrido não é tão concorrido quanto a maioria É, eu acho que o Porcel deixou aqui um vou dizer até um legado Ela falou uma maconha? Não, não Em relação ao que ele falou de quando você gera um conteúdo diferenciado É isso aí E um conteúdo realmente que traz valor e agrega você atrai a atenção das pessoas, né? Então até para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais da área de trading que é a área mais especulativa do que investimentos e eu recomendo seguir o meu perfil social no Instagram arroba trader a gente vai deixar tudo aqui ponto Fabiano e lá eu falo muito sobre trading sobre as posições inclusive as posições mais arriscadas que são os mercados futuros as pessoas acham que bolsa de valores é só ações não, tem muito mais commodities mercado futuro e etc E tem daily trading tem um monte de coisa a gente vai fazer mais vídeos depois falando explicando como que é Francisca, uma pergunta? Não, só dar os parabéns aí ao Fabiano sucesso e muito legal obrigado por me convidar também Já vai investir pelo menos 250? Vamos ver aí Fala com o Paulo que está cheio da nota ali no paletó tem o dinheiro para abrir o banco Valeu por céu Valeu, obrigado Valeu, galera Valeu Tchau, tchau 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 Tchau